Clique quebrou! E agora? Peraí! Clique quebrou! E agora? Peraí! Clipezinho de baixo quebrou, esse aqui é o clipe reutilizado, para ter um desses aqui na obra é importante justamente por causa de situações como a que aconteceu agora. Clique quebrou, você coloca um desses aqui no lugar, e depois tira. A esquerda é o final, colocou dentro da junta, virou, travou, bonitão, show de bola! Pessoal, esse kitzinho aqui ó, um gelador reutilizado, tem disponível lá na nossa loja, Magazine Azulejista, é sempre bom ter um kit desse para casos como que aconteceu ali, meu clipe de plástico quebrou, eu teria que tirar a peça, colocar o clipe de novo, e colocar a peça de volta. Com isso aqui é fácil, o clipe quebrou, arranca ele fora, pega um kitzinho desse aqui ó, rosqueia até no final, coloca na peça, gira, travou, rosqueia ele até dar aperto. Daqui umas duas horinhas, só vai lá e tira ele, a peça já vai ter curado a argamassa, você vai lá e tira ele, show de bola! Não esquece hein, kitzão desse aqui ó, nivelador reutilizado, lá no Magazine Azulejista, link na descrição do primeiro comentário. Valeu galera, fui! Tchau, tchau!